Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco e culinária, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos fazer aqui uma receita muito top pessoal, vamos fazer um filé de peixe, tá? Empanado, não é fry, e vamos fazer um molho tártaro aí para vocês degustarem aí também, tá bom? Vai ser uma delícia. Você aí é inscrita, é inscrita? Não? Então se inscreva, porque todo dia tem forró, hein? Que forró é esse? Mas o importante é ser feliz, é ser feliz com a gente. Pessoal, nós vamos usar aqui, ó, devido a nossa capacidade da airfry, que não é muito grande, vamos usar dois filés de peixe tilápia. Percebam que o nosso filé tá bem generoso. Então aqui é muito simples, ó. Vamos partir, vou fazer só com um aqui pra vocês entenderem. Depois eu faço com outra parte aqui. Aí vou cortar o filé aqui, ó. Dois dedinhos assim pra ficar as iscas, tá? Isso aqui, ó. Tá bom? Vou tirar essa parte aqui, tá? Sobrando. Beleza? É simples assim, ó. Ok? Vou fazer com o outro pedaço aqui e daqui a pouco já volto marinando. Nós vamos fazer aqui um tempero bem básico, mas vai ficar muito gostoso. Vou usar sal grosso triturado, tá? Se precisar, durante a marinação aqui, a gente completa com sal. Ok? Agora eu vou colocar aqui azeite de oliva. Uns fios de azeite aqui. Bastante azeite, porque o peixe ele é muito seco. A carne seca. Então o azeite ajuda a hidratar, saborizar e empanar, tá? Se precisar, depois a gente põe mais azeite ainda. Vou colocar aqui um temperinho que eu adoro pra peixe. É o chimchurri, tá? Vamos colocar aqui um pouco desse tempero. Um pouco não, um bocado dele aqui. Ele é bom, é bom demais. Aí. E aqui, pessoal, eu piquei três dentes de alho na faca, tá? Vamos colocar aqui. Todos eles, todos eles picados. Ok. Agora, nós vamos misturar manualmente. Fazer o teste de sal, tá? Se precisar, a gente faz correção. E vamos deixar marinar por 20 minutos agora. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. 20 minutos depois, voltamos. Já coloquei o airfare pra aquecer aqui, tá? O peixe já tá aqui marinado. Eu vou usar pra empanar, pessoal, farinha de mandioca amarela. Porque gosto muito do sabor e tudo. Quero variar um pouquinho. Mas se você quer uma coisa mais neutra, é a farinha de rosca, tá? Agora, se você quer uma coisa muito crocante, aí você pode usar o flocão lá, que é a farinha com milho. Beleza? Aqui, ó. Vou dar mais uma incorporadinha com azeite. Já tá bom. E vou misturar manualmente novamente aqui, ó. É claro que nesse intervalo eu mexi duas vezes enquanto tava marinando lá, tá, pessoal? O de baixo não ficar muito temperado e o de cima sem tempero. Beleza? Agora aqui é muito simples, ó. Vamos colocar aqui o peixe aqui. Não precisa empanar muito, não. Só dá duas giradas, tá pronto. Já vai pra reserva. Mesma coisa. Girou duas vezes aqui. Tá pronto. Beleza? Vou acabar de empanar e já vamos levar pro airfryer. Já tá empanado, airfryer aquecido. Deixa eu só explicar o procedimento do airfryer aqui. Ele tem uma resistência na parte de cima e um ventilador. Aí a resistência aquece e o ventilador joga o calor pra baixo, de cima pra baixo. E no fundo do airfryer tem um exaustor. Então o calor faz isso aqui, ó. Ótimo. É claro que circula em toda panela aqui. Mas onde tem mais temperatura é do meio pra trás. Porque é onde o calor vai circular mais, tá? Então qual que é a dica? Coloque os pedaços mais gordos, mais gordinhos, no final da panela. E depois, durante o revezamento, você troca, tá? De posição. Então aqui, ó. Mais fino na frente. Mais gordinho atrás. Tá bom? Vamos encher a panela aqui sem colocar um em cima do outro, beleza? A gente não pode encher muito a panela, senão fica grudado no outro. Então eu vou fazer em duas levas, tá? Eu vou colocar aqui agora. Vou regular 180 graus. E vou deixar por 10 minutos. Daqui a 10 minutos a gente vai fazer o rodízio de lado. Daqui na nossa panela. Agora, enquanto tá aqui, nós vamos fazer o molho tártaro. Eu tô com os ingredientes separados aqui, mas eu vou colocar na descrição e vou falando pra vocês aqui durante o vídeo. Se você não quiser voltar, tá? Deixa eu pegar só uma colher aqui pra gente misturar. Então. Aqui tem 3 colheres de sopa. Sopa é essa colher aqui, tá? De maionese. Maionese comum, que você compra no supermercado aí. Uma colher de sopa de mostarda. Uma amarela. Também aquela mostarda de supermercado, tá? Esse molho é muito prático e é muito gostoso, viu gente? Aqui, ó. Nós temos uma colher de sopa de cebola branca ralada, tá? Ok. E aqui uma colher de sopa de cebola verde picada. Agora vem a questão da acidez. Nós vamos usar aqui limão tai chi. Vou utilizar mais ou menos 10 ml, que é a metade de um limão tai chi normal. Assim, ó. Tá? Aí você vem aqui e espreme diretamente na receita. Ó, espreme aqui diretamente, tá vendo? Ok. Agora é só misturar. Vamos misturar aqui até ficar tudo homogêneo. Aí eu volto aqui e mostro pra vocês. Aqui, ó. O nosso molho pronto. Olha que maravilha. Depois você testa lá a questão de sabor. Se quiser, você acrescenta um pouco mais de algum tipo de ingrediente, tá? Mas esse aqui é o básico. Dez minutos depois, vou mostrar pra vocês. Aí, tá vendo? Agora nós vamos fazer o rodízio de lados. Ó, eu começo até a quebrar um aqui. Beleza? Aí tem que fazer o rodízio com cuidado pra não quebrar. Vou fazer o rodízio aqui e voltar pra panela. Vou colocar mais 10 minutos. Só que agora eu vou aumentar a temperatura pra 200 graus. Aqui, ó, nós finalizamos a primeira leva, tá vendo? Então, deixa eu explicar pra vocês aqui, pra vocês entenderem definitivamente. Nós colocamos 180 graus, 10 minutos de um lado. Depois de 10 minutos, viramos a petisco lá dentro. E colocamos 200 graus pra finalizar. Por que dessa diferença de temperatura? Pra que a gente consiga assar a carne e deixar ela crocante por fora e por dentro. macia, não ficar aquela coisa ressecada por dentro. Se você der muito calor, inicialmente você joga a suculência toda fora, tá bom? Então é importante fazer isso daí. Então, 20 minutos no total, você consegue fazer a primeira leva de preparos aqui. Olha só que maravilha, hein? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui internamente. Olha, que legal. Vem aqui no petisco, no molho tártaro. Hum, 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 hum. Que delícia! Tem que ter uma granada, né? Hum, 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 hum. Se você não pode, com granada, vai refrigerante, suco, o importante é ser feliz, né? Eu adoro uma granadazinha. Pessoal, ficou extremamente suculento, saboroso, macio. O molho tártaro realmente dá um toque a mais nas receitas, né? Incrível, incrível, incrível. Espero de verdade que tenham gostado. Já gostou? Dê o joinha, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Gostaria de ouvir sugestões que vocês colocassem aqui nos comentários, ideias para outras receitas, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Vou deixar aqui outras receitas de todas de airfryer pra vocês, tá? Aqui nós fizemos uma panceta porurucada no airfryer, um torresmo. Barriga de porco aqui, ó. Do lado de cá, nós fizemos uma costela mineira. O que que é isso? É a costelinha suína com a barriga de porco junto. Um corte só no airfryer, porurucado. Delícia, delícia. Tá aqui pra vocês. Aqui, ó, nós fizemos batata com cebola na mostarda, com linguiça calabresa. Top, top, top. Tá aqui pra vocês. E essa aqui é incrível. Tá aqui, ó. E do lado de cá, nós fizemos um coração de frango com bacon. Esse também não tem explicação. Tudo, tudo no airfryer. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau.